Muitos de vocês já devem ter reparado que quando uma crítica contra a polícia é feita, sempre aparece um papagaio estatal para repetir aquela frase que ele usa como argumento, se é que dá para considerar como argumento. Se você não gosta da polícia, por que não liga para o Batman? Liga para o Batman. E o sujeito sai rindo, achando que venceu a discussão. Não passa de um tolo. A melhor resposta que você dá, faça o Estado não me cobrar mais impostos e impeça a polícia de me prender por porte ilegal de arma. Combinado? O sujeito não vai ter argumento contra isso, porque ele vai ter que admitir esses dois pontos, que são um fato. Ou seja, a polícia tem esse privilégio de ser um monopólio garantido pelo Estado, porque o Estado já é o monopólio que mais garante monopólios. E pior do que um monopólio, é um monopólio coercitivo, porque a gente ainda é obrigado a sustentar esse monopólio. E, além disso, é a mesma polícia que o sujeito está defendendo que vai me prender se eu comprar uma arma e andar pela rua armada. Porte ilegal de arma. Porque o Estado não autoriza que você se defenda sozinho. Ou seja, o Estado quer que você confie nele, mas ele não confia em você. Interessante essa relação, né? Então, fazendo uma analogia, o Estado quebra as suas pernas, oferece muleta, se você recusa as muletas, ele fala, bom, então anda sozinho. Você condicionou aquela pessoa naquela situação. Então, ela não tem saída. Então, é uma argumentação cínica e hipócrita. Esses que dizem, liga para o Batman. Como se a polícia fosse algo desejável. Como se monopólio fosse algo desejável. Já existem diversas milícias privadas oferecendo serviços voluntários ao redor do mundo. Segurança é apenas mais um serviço de mercado. Não tem nada que ser monopólio estatal. Então, você contrata o que você precisa. Ou então, simplesmente, você se arma e faz a sua própria defesa. Se alguém resolver agir como polícia pelas ruas e ainda oferecer serviço, ou de forma voluntária, é claro, o que o mesmo Estado, através da mesma polícia, vai fazer? Vai impedir esse serviço. Porque eles odeiam concorrência. Eles vão dizer, não, você não pode quebrar o meu monopólio. Então, eles estão numa posição muito tranquila. E com a ajuda de idiotas úteis, que estão aos montes pela internet, a coisa só tende a piorar. Então, mande esse vídeo sempre que alguém usar esse argumentozinho fajuto do Batman. Porque isso é papo furado e você não tem que engolir isso. E o sujeito que se limita a usar esse tipo de argumento não consegue juntar dois neurônios para ver o erro lógico por trás dele. E o sujeito que se limita a usar esse tipo de argumento é um problema para ver o som. E o sujeito que se limita a usar esse tipo de argumento. Então, antes, euaperi esse vídeo que esse tipo de argumento nervoso com você. E o sujeito que se limita a usar esse tipo de argumento. E o sujeito que se limita a usar essa polícia por sombrá uma coisa pancada. O que é o que é o que é?